Uma coisa que eu gosto de dizer é que a qualidade dos alimentos ajuda a controlar a quantidade, né? Então, se você tá comendo só porcaria, é muito difícil você manter, primeiramente, um dos pilares ali, inclusive, da pirâmide, os macros, né? Imagina você comer o McDonald's, as calorias tu até consegue, agora, conseguir bater a quantidade de macros, de proteína, de carbo e de gordura, e ainda a qualidade dessa proteína, a qualidade dessa gordura, a qualidade desse carboidrato não é das melhores. E com o tempo, você vai ter... Não vai te trazer tanta saciedade. Exatamente, aí tu não vai conseguir controlar a quantidade, entendeu? Por causa disso. E aí tu não vai ter resultado. Então, até poderia, né? No mundo hipotético, que talvez sim conseguiria, talvez teria o resultado, mas não seria o melhor que você poderia ter. E o problema é que, né? No mundo fitness, eu vejo muitas pessoas sendo 8 ou 80, assim, sabe? Pô, às vezes eu tô lá fazendo... Mostro um dia inteiro de dieta no canal, né? E tô comendo um monte de coisa saudável, uma cacetada de vegetais, frutas, e etc, etc. E eu vou lá, tomo uma Coca Zero, pronto. Ah, mas tem Coca Zero, porque não sei o quê, que blá, 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 e já começa o sermão. Ah, porque comeu um traquinas alvilhado em cima do mingau de aveia, sei lá, porque deu muita vontade. Umzinho, sabe? Um óreozinho, que seja. Sabe? Pronto. Cagou com tudo, não valeu de nada a dieta. Então, é assim, né? Isso que eu tentei, desde o início, trazer, sabe? Pro canal ali. Querendo ou não, na época, quase não tinha ninguém que falava sobre isso, sabe? Eu acho que muito do crescimento do canal foi trazer essa flexibilidade, justamente isso. Cara, isso é sabido já, esse conceito da dieta flexível não é novo, é muito, muito antigo. Só que isso foi empacotado nesse nome, né? Lá por 2012, mais ou menos, na gringa. E aí, no Brasil, chega depois, né? Então, eu comecei a consumir esse conteúdo e eu, cara, não é possível. Tipo assim, eu não acreditava, sabe? E eu seguia os canais das pessoas que faziam, meio que duvidando. Não, não é possível, não é possível. E nisso, eu lá, na minha low-carb zona, palio, com medo de pão, sabe? Meu Deus, me achando o cara mais foda do mundo, porque, porra, eu não consumo glúten, sabe? Tipo, como vocês. Tipo, olhava de cima pra baixo pras pessoas que comiam pão, tá ligado? Tipo assim, não vou citar nomes de outras influencers, mas tem influencers que já falaram aí que julgam pessoas no mercado, tá ligado? Acho que vocês já até sabem o que eu tô falando. Que rolou polêmica. Aí, olha lá, filmou o carrinho de compras da senhorinha lá, que era obesa e tal, e julgando a pessoa e tal. Enfim, a internet tá assim, né? Tava muito assim. E eu quis mostrar que tinha como conseguir de uma forma diferente, não sendo tão radicalizado. Então, é mais ou menos isso, assim. Seguir ficar. Exato. Começar a tirar um pouco desses paradigmas, desses mitos, desses tabus que tem na nutrição, pô, acho que é melhor, sabe? Porque, querendo ou não, a gente não consegue viver a vida inteira comendo marmita, tá ligado? Comendo coisas prescritas pelo nutricionista. Pô, é bom, é óbvio que é bom. É óbvio que tu vai ter mais resultados se tu seguir exatamente o que tá lá prescrito pelo nutricionista. Mas e se, por algum motivo, pô, não tem aquele alimento X que tá no teu cardápio lá e tu não conseguiu ir comprar porque teu filho ficou doente no dia e tu não pôde ir, sabe? Imagina, daí a pessoa surta. Quantas pessoas que vão lá e falam, porra, aí eu não tinha o negócio da dieta, aí o que eu fiz? Vou começar segunda-feira, sabe? Porque estraga tudo, come tudo, vai, pede um lanche, pede um iFood, enfim.